Os Amiga aqui do baile tá fudendo no talento Brota em Campo Grande que os Amigo te tá cadento Brota em Campo Grande que os Amigo te tá cadento Esse aí é IG Dance, só lançando meteoro Brota em Campo Grande que os Amigo te tá cadento Brota em Campo Grande que os Amigo te tá cadento Louca elas louca ela sobe e desce, rebola sem parar Eu gosto como ela mexe na frente do pau do pai Tudo que quer me pede, ok vou patrocinar Tem bala, tem whisky, red no final você tem que dar ver mulher Hoje você vai ver, você vai chupar, você vai lamber Você vai mamar, meter, você vai gritar, você vai gemer Brota em Campo Grande que os Amigo te tá cadento Tá cadento, tá cadento, tá cadento, tá cadento Os Amiga aqui do baile tá fudendo no talento Os Amiga aqui do baile tá fudendo no talento Tá fudendo no talento, tá fudendo no talento Brota em Campo Grande que os Amigo te tá cadento Brota em Campo Grande que os Amigo te tá cadento Tá cadento, tá cadento, tá cadento E GDG, seu safadão Hoje você vai ver, você vai chupar, você vai lamber Você vai mamar, meter, você vai gritar, você vai gemer Brota em Campo Grande que os Amigo te tá cadento